As vezes você chora pedindo Da parte de Deus uma resposta As vezes rompe a madrugada Em oração E tudo que se ouve é o silêncio Parece até que Deus tá dormindo E a paciência chega ao limite E entra em depressão Esqueceu de tudo que aprendeu Parece que não sabe nada de Deus Ele é fiel e não falha Mesmo quando o céu se cala No silêncio Deus trabalha É tudo no tempo Nada foge ao seu controle Deus nunca descansa Você pede e Ele ouve Mesmo quando tudo já parece acabado Deus está do nosso lado Pode tudo desabar Mas Deus cumpre a promessa Se tudo é no tempo Não adianta muita pressa Ele faz a sua parte E a nossa é louvar Então louva enquanto espera Louve sem parar Louve no deserto Pois quando a gente louva o céu Fica mais perto Louve Sorrindo ou chorando Louve O céu vai clareando Louve Deus vai se levantar do trono Louve Não pense em desistir Louve Muralhas vão cair Louve Pois o seu louvor Move a mão de Deus Esqueceu de tudo que aprendeu Parece que não sabe nada de Deus Ele é fiel Ele é fiel e não falha Mesmo quando o céu se cala No silêncio Deus trabalha É tudo no tempo Nada foge ao seu controle Deus nunca descansa Você pede e Ele ouve Louve Mesmo quando tudo já parece acabado Deus está do nosso lado Pode tudo desabar Mas Deus cumpre a promessa Se tudo é no tempo Não adianta muita pressa Ele faz a sua parte E a nossa é louvar Então louve Então louve Enquanto espera Louve Sem parar Louve no deserto Pois quando a gente louva O céu fica mais perto Louve Sorrindo ou chorando Louve O céu vai clareando Louve Deus vai se levantar do trono Louve Louve Não pense em desistir Louve Muralhas vão cair Louve Louve Pois o seu louvor Louve A mão de Deus Louve Enquanto espera